Hoje, a partir das 7 da noite, acontece o Bazar Beneficente Flores de Maria, um evento em prol do Lar das Meninas de Divinópolis, que vai ter show, vai ter recital, muita coisa bacana, e quem tem as informações pra gente é a Aline Fonseca. O evento Beneficente será no dia 11 de setembro, de 7 às 10 horas da noite. Vai ter atrações que já fizeram sucesso em outros países. O músico Túlio Mourão vai explicar pra gente quais são elas. Eu fiz recriações de música do cancioneiro brasileiro pra piano, que eu já apresentei em embaixadas como Roma, Paris, Nova Delhi. E a gente vai tocar também Beatles, Eric Clapton, Sting, coisas do pop que eu gosto de tocar. Além do recital de piano, a gente vai ter o Bazar, com roupas da dona querida Maria Martins, Dona Maria Martins, vamos ter o DJ Juba também. Uma noite Beneficente, toda Beneficente para o Lar das Meninas, e eu conto com vocês. Solidariedade em destaque. É a hora de ajudar o Lar das Meninas. Obrigada pelas suas informações. O Lar das Meninas ajuda crianças carentes em Divinópolis. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Aline. Pois é, e é um trabalho muito bacana, viu, que é feito pelo Lar das Meninas. Já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas lá e sei o quanto é bacana, o quanto é importante para as famílias dessas crianças atendidas. O Bazar acontece no Buda Garden. Além do Túlio Mourão, vai ter DJ e muitas outras atrações. Os ingressos vocês podem adquirir pelo site melhoreseventos.com.br ou no ponto do cartão aqui no centro de Divinópolis.